Bom dia, rolezeiros! No Rolê 360 de hoje, vamos pegar carona de buggy com a Guia Buggy Arraial, em Arraial do Cabo, pra conhecer lugares lindos e ver o sol nascer na praia. Então põe pra assistir esse vídeo na qualidade máxima 4K e bora dar esse rolê! E a nossa primeira parada é na Praia do Pontal. E é aqui que vamos presenciar a chegada do nosso Rei Sol. E olha só esse céu! De um lado o sol e do outro lado a lua ainda marca presença aqui no céu de Arraial. Está vendo aquela lagoa ali na esquerda? É aqui que fica a Lagoa Vermelha. Bem pertinho do mar. Ela tem esse nome por causa da coloração avermelhada. Não dá pra ver muito bem agora, mas a cor da água marca muito a paisagem. E estamos indo para a próxima parada. Vamos ver como é lá no canto da Praia do Pontal. Nessa etapa do passeio, descemos do buggy e fazemos uma caminhada rápida até a ponta. Olha só o visual que tem daqui. Estamos bem no cantinho direito da Praia do Pontal. Agora seguimos o passeio. A próxima parada é uma pedreira abandonada, aqui em Arraial. A pedreira faz parte das ruínas da antiga fábrica da Companhia Nacional de Alcalis, que funcionou em Arraial do Cabo por muitos anos. E agora, acelera! Estamos chegando na Praia Grande. Como o nome já diz, essa é a maior praia de Arraial do Cabo. São 40 quilômetros de faixa de areia que iniciam em Arraial e se estendem até Saquarema. E o nosso motor acelerou mesmo! Ui! Música Música Se inscreva no canal. E é hora de voltar para a cidade, para essa praia conhecida como Prainha. Dá só uma olhada. Aqui ficam muitos quiosques, prédios e também hotéis. É uma praia de bastante movimento aqui em Arraial. E depois de duas horas de passeio, chegamos na Praia dos Anjos. O passeio foi incrível e só é ruim porque acaba. Nós fomos com o Guia Bugha-Raial e eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos em realidade virtual 360. Até a próxima!